Já vai, já vai. Maria, sangria desatada, me enravou. Alô? Ah, no momento, ela está refrescando a porca. Mas assim que ela aparecer, eu dou o recado, sim, senhora. Ai, a coitada da porquinha, Sevesse. Continua com esse calor todo, menina, ela vai virar pururuca. Quem foi que ligou? A mulher do doutor Omar, dono da casa de praia. Estava querendo saber se vocês já estão indo. Já está quase tudo pronto. Eu só preciso arrumar uma sunga para o aramel. Por sinal, você viu alguma perdida por aí? Eu espero que a que eu tenha visto tenha se perdido mesmo. Não, não, escorre da minha cabeça, dona Solzinha. Eu vou acabar de fazer as malas. Tá bom. Ah, Solzinha! Nós é farofeiro, né, mano? Ai, meu amor, está tudo pronto para irmos para a casa de praia? O Omar nos aguarda. Ih, Solzinha, avó, logo avisando, hein? Eu prefiro ficar mais na areia do que no mar, hein? Omar, é o amigo do Mário Alberto, dono da casa de praia, Aramel. Inclusive, precisamos arrumar uma roupa de banho para você. Ih, precisa não, Solzinha. Eu tomo os banhos pelado mesmo. Não, não faz esse papel, Aramel, é banho de praia, meu amor. E você precisa de uma sunga para realçar os seus olhos. Ah, Solzinha, esse mês não deu, não. Grana está curta, só deu para fazer umas entregas aí. Entrega de quê? Ah, as entregas aí das comidas chinesas, né? Não me fale, por favor, em chinesa. Eu não suporto ouvir a ex de Mário Alberto. Olha, eu fico nervosa, não me fale nessa chinesa. Ô, 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 Solzinha, onde é que fica o gelo, Solzinha? Ô, miséria. Ah, mano. Ô, meu Deus. Onde é que eu vou encontrar um trouxa para comprar isso aqui, velho? Ô, gente, isso aqui, velho. Seu picha fuleirais, mas é feia. Mano do céu! Que sunga da hora, mano! Acabei de encontrar um trô... Ô, um comprador. Ô, quer, negão, diga aí, velho. Aramel é a sua cara, viu, velho? E é promoção para você. Homem bonito não paga, mas também não leva. Mas eu faço para você no preço social. É três por dez real. Só tem uma, eu vou fazer por R$ 9,99. Promoção. Ô, preço tá bom, hein, mano? Promoção da hora. Desconto para você, a sua cara. Faz teu nome, Aramel. Mano, da hora mesmo, mano. Mas aqui, eu preciso mostrar a sunga para a Sãozinha, que ela disse que a sunga tem que valorizar os meus olhos. Os seus olhos? Não, mas se não valorizar os seus olhos, vai valorizar os olhos de quem vai ver você com ela, entendeu? É ela mesmo. Eu vou mostrar para ela então, irmão. Vai lá e traz o dinheiro, aproveita. Olha lá, adianta o lado. Vai. E aí, garotinho? Ei, sabe dizer quem é que tem uma bomba de ar aí? Daquela? Ah, bomba de ar de encher pneu? Não, para encher a minha lancha. Jumento. O bicho vai ignorar de tu, viu, velho? Comigo é assim, meu amigo. Perguntou besteira? Leva a rasteira. Ei, estou aceitando parceiro. Estou aceitando sócio no meu negócio. Vai deixar passar essa oportunidade? É melhor deixar passar a oportunidade do que passar a vergonha do seu lado, né, você idiota? Eu vou dar uma coisa para você, velho. Você não arrumou nem um cliente até agora. Cadê os clientes? Ainda não, meu amigo. Por causa do ar-condicionado do pessoal. Frio da gota, todo mundo com ar. Aí desvalorizou o meu negócio, né? Se tu tivesse um micro-ondas, tu ia fazer a pipoca na panela, por acaso? Eu não entendi. Como sempre, tu é burro, né? Mas vai dar certo, cara. Confia em mim que vai dar certo. Fazer a pipoca na panela? Ei, aí, se livrou da sunga? Quase dá dano certo. A Aramel se interessou, mas vai mostrar primeiro para a Sãozinha, né? Que ela que manda. Nossa senhora, vadinho. O que foi, miséria? Essa sunga, quem deu para o doutor foi a chinesa. A Sãozinha não pode nem ver essa... E como é que ela vai saber que essa sunga é da chinesa? Eu quero saber que pouca vergonha é esta aqui. Olha isso aqui. Pouca laicra, você quer dizer, né? Vadinho. Eu não acredito que Mário Alberto guardou um presente da chinesa esse tempo todo. Mas, dona Sãozinha, você não tem certeza? Como é que a senhora sabe que é da chinesa? Severino, estou aqui. Olha aqui a dedicatória. Para o Máriozinho. Segure a emoção nesse momento. Ele tem alguma explicação boa para lidar, né? Explicação tem. Explicação tem. Está aqui, em chinês. Enchei do homem. Olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não quero ir mais para esta praia. E eu vou ligar para o doutor Omar e vou dizer que nós não vamos mais. Não, pensa em direitinho, irmã. Não vamos para a praia assim, por favor. Cabeça é de gelo. Oh, meu Deus. Perdeu a praia e eu perdo. São Paulo, não. Sua causa. Entendeu? Eu vou perder o meu bronzeado de fita isolante. Ao mês. E aí não, não é ali. Oh, meu Deus. Aí eu perdo. O negócio agora apertou. Não foi só a sunga, não. Apertou foi para mim. Oh, pai. Olha a praia. Ora, 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 bolas. Parece que a coisa ficou feia aqui. Literalmente. Ó, velho. Perdeu a praia. Sãozinho agora danoso que não quer mais ir para a praia. E eu fiquei a venar, viu? Mas fique tranquilo, que eu tive uma ideia. Mas você vai ter que me ajudar, viu? Oxi, e por que eu? Família é para isso mesmo, meu amigo. É para dividir tudo. Inclusive a culpa. Vamos comigo que eu te explico. Vai dar certo. Agora, José, vamos... Será que tu vai conseguir o jeito do negócio? Não.